Então, ela tá dando 18 centímetros. A metade de 18, 9. Então, agora eu vou cortar, então, aqui ao meio. Mas, se você tiver já usando um tecido que você escolheu, você corta direto 8 centímetros. Você quilta da mesma forma. Então, eu vou pegar as laterais, tá? Você vai alfinetar. Você vai sempre prestar atenção. Você sabe que você tem uma faixa aqui. Então, você presta atenção pra unir essa faixa aqui. As costuras, vai unir, coloca alfinetes, vai costurar aqui. Depois, você vai ver. Costurou? A mesma coisa. Vai costurar aqui. Vai juntar as costuras. Sempre do avesso, né? Sempre do avesso, tá? E você vai costurar aqui. E você vai ter um caixotinho aqui. E eu já tenho ele pronto pra você ver, tá bom? Então, eu vou pegar outra. Já tá aqui. Então, olha. Eu já costurei aqui a parte de cima, né? Com a barra. Então, olha. A lateral, como é que ela ficou. Tá bom? E daqui falta praticamente o fundo e a parte interna. Isso. Tá bom? Agora, aqui, o que nós vamos fazer? Já podemos até pegar, separar aqui o elástico. Eu comprei um elástico redondinho. Eu não sei nem o nome desse elástico. Mas esse elástico redondinho que você encontra com facilidade. Cortei 20 centímetros dele. Aí, eu vim. Dei um nozinho aqui. Pra o botão não ficar tão larguinho. Mais ou menos, pra ele poder encaixar o botão. Então, olha. Dei assim, um nó. Pra ser o nosso fecho, né? É, pra ser o fecho. Aí, desde aqui, já é o meio. Você vê, aqui são as duas laterais. Aqui é o meio da costura. Então, o que que eu fiz? Eu posicionei já ele aqui. Deixei um pouquinho de sobra. Eu vou marcar com o alfinete pra segurar. Pra estar posicionando ele aqui, pra eu poder bater a costura. Né? Aí, é só pra você deixar firme e pra passar a costurinha. É. Aí, eu peço atenção pra ele não pegar a parte de trás. Já deixo ele aqui posicionado. Já me tranquilizo ele aqui. Depois, eu já vou colocar o fundo. Bom, agora eu vou deixar ele aqui de lado. Eu vou fazer as alcinhas pra alça. Eu separei um tecidinho aqui. Eu separei 6 centímetros. 6 centímetros por 13,5. Dois pedacinhos dele. Eu dobrei ele aqui ao meio. E costurei. Tá? Costuro ele. Aqui. Vou desvirar. Quando você desvira, ele vai virar alcinha, é isso? Isso. Ele vai virar uma alcinha, Deise. Ele já vai dar pras duas... Cada um deles, Deise, eu faço duas alças. Uma da frente e uma atrás. Aí, olha, eu corto ela ao meio. Cortei. Dobro novamente ao meio. Pego uma alça. Dobro ao meio. Marco com o alfinete. E vou repetir isso do outro lado também, tá? Já deixo já marcado. Já seguro aqui. Agora, deixo aqui marcada. Vai pegar a bolsa agora? Agora, eu vou pegar a bolsa, Deise, e eu já vou marcar, posicionar aonde que vai ficar as alças. Vou marcar isso dos quatro lados. Vou colocar ela aqui. Agora, eu já tenho marcado o alfineto. Alfineto. Repito. Do mesmo lado, do outro lado. Vou fazer isso de todos os lados. Marco seis centímetros. Posiciono a alça. Tá dentro. Pronto. Faço isso. Eu não preciso mostrar agora, Deise. Vou fazer isso do outro lado e já vou fazer agora o forro da bolsa. Marília, antes da gente ir pra parte do forro, eu queria dar um recadinho da Fabricota. Confiram aí. A Fabricota tem madeiras, peças de MDF pro seu artesanato. Eu trouxe hoje aqui peças de diversas artesãs. Tem peças de arte francesa, de 3D, craquelê, mosaico, peça de scrap decor. São peças muito bonitas, de várias artesãs. Todas com MDF da Fabricota, que tem a melhor qualidade. Então, pra conferir todas as peças, acesse o site www.fabricotacomk.com.br. E agora a gente vai pro forro, né Marília? Isso. Então, eu selecionei o poá verde pra fazer o forro. Então, depois de todas as costuras, você vai medir pra saber qual que é o tamanho do teu forro. No caso, pra mim, deu a medida. Eu vou ter 39,5 por 34,5. Reparei também já as duas faixas pras laterais. Ela vai ter o comprimento dela aqui também é de 39,5 por 9 centímetros. E o fundo dela, que vai ter também os 9 centímetros por 34,5. Vou costurar da mesma maneira que eu costurei a bolsa. Pelo lado do avesso, eu coloco, então... Vou costurar as duas laterais. E vou costurar a outra parte do fundo. Como um caixotinho que a gente fez na frente da bolsa. Vou costurar as quatro partes. E depois eu vou encaixar o fundo, como eu vou já já mostrar como é que eu vou fazer na outra parte. Na parte da frente. Tá aqui. Olha, gente, eu costurei com linha verde pra vocês perceberem como é que é. Tá bom? Aqui tá o fundo da bolsa. A bolsa eu costurei de verde. Com linha verde mais forte. Exatamente pra poder mostrar uma dica. A dica é a seguinte. Todo o trabalho que eu faço, como nesse caso, nós vamos ter... É pelo fundo que nós vamos desvirar a bolsa. Eu vou desmanchar, depois que eu termino a bolsa, um pedacinho que vai ser por onde eu vou desvirar essa bolsa. Eu vou explicar porque que eu costuro e desmancho. Eu acho que é muito mais fácil você fazer isso. O que que acontece? Se você deixa um pedaço aberto, na hora que você vai fechar a bolsa, você acaba costurando ou a mais. Ao passo que, depois que você desvira a bolsa, você vai ver o lugar que você desmanchou, ele tem a marca da agulha da máquina. Você vai exatamente fechar nesse espaço. Então, você não vai colocar nem a mais, nem a menos pra dentro. Então, agora nós vamos terminar aquela bolsa que a gente tinha iniciado. Então, olha, ela já tá, então, com as quatro alças marcadas. Pelo lado do avesso, nós vamos entregar o forro. Eu vou posicionar. Sempre com alfinetes. As duas laterais. Eu sempre presto atenção pra emendar a costura com costura. Sempre costura com costura. E aqui, eu sempre vou costurar ela deixando um pedacinho, uma pontinha sobrando. E seria praticamente um pé de máquina pra depois eu fazer um encaixezinho aqui. E uma coisa que eu queria falar, enquanto você tá desvirando a bolsa, é que os tecidos todos, a gente quer agradecer Fernando Maluí, que fabrica tecidos, distribui em atacado e tem a loja própria no centro de São Paulo. Os tecidos são todos maravilhosos, né, Marília? Sem dúvida. Não, e a combinação que você pode fazer, né? Porque você brinca de monte com eles. Você vê a partir de uma estampa. Eu, na verdade, comecei a escolher estampa partindo desse vermelho, Deise. Olha, e aí, assim, é uma coisa gostosa, né, pra você poder brincar, você tem uma linha bonita. Olha, e você vê, essa bolsa é uma coisa que ela não precisa ser uma bolsa só pra você. Ela cabe também pra uma coisa pra beber, independente de cores. Hoje em dia tá tudo tão alegre. Eu falo, costumo dizer, a gente mora num país tropical, né? Você não mora num país que é de inverno, que é triste. A gente mora numa coisa, num país alegre, né? A gente vive com sol, com fruta, né? É um país diferente da gente. A gente não vive no inverno. Bom, e agora, por esse espaço aqui, eu desvirei a bolsa. Tá vendo? Olha aqui. Como é bem mais fácil quando você já deixa costurado antes e descostura. Eu já tenho ele praticamente aqui já marcado. Olha, eu dou uma repuxada aqui. Ele sozinho se acomoda. Não entra nem a mais e nem a menos. Eu já tenho a costura certa. Eu alfineto e dou uns pontinhos. Coloco isso aqui, o forro, pra dentro. Bato de novo. Aqui, uma costura que eu fiz decorativa. Com a costura que eu fiz, colocando o forro, eu já arrematei a alça, já segurei o meu elástico, que é o que vai segurar o fecho da minha bolsa. Tá. Vira pra lá, Marília, que ficou maravilhosa. Acredito que todo mundo deve ter adorado. Eu, particularmente, eu gosto muito, Deise. Eu sou a mãe, né? Quer dizer, eu gosto de cor alegre, eu gosto de cor quente. Eu não sou muito chegada no marrom, no bege, nessas cores. Eu gosto de cor alegre mesmo. Amarelo, rosa, azul, verde, vermelhos. Eu gosto dessas cores. Essa aí é a minha cara mesmo. Marília, obrigada por estar aqui conosco hoje. Ficou muito maravilhosa. Espero que você volte. E eu queria que você desse os dados pro pessoal de casa, de como eles te encontram. Quem quiser me encontrar, quiser alguma informação, eu tô à disposição. Eu fico no bairro do Brooklyn. Pode me encontrar pelo meu site. Tem o e-mail, é www. E o meu nome, marilhasalomão.com, tá bom? E o telefone pra marcar uma aula com você? 8338-3552. É o meu celular, tá bom? É mais fácil. Tá ótimo. Marília, muito obrigada. Pessoal, eu espero vocês aqui na próxima semana com mais um programa Artesanato Sem Estresse.